Vai lá, Tilson Bahia, pra bater o pênalti, chama aqui, vem torcedor, a expectativa pra abrir o placar na decisão da Copa Paulista com 37 minutos, etapa primeira. Árbitro conversa com os jogadores na linha da grande área, pro posicionamento, não pode invadir, goleiro debaixo dos três paus, pula de um lado pro outro, saltitando. Vai lá, Bahia, mãos na cintura, dentro da meia lua da grande área, autorizado, foi pro lado, correu, pé direito, bateu, é gol! Gol da Luz, a Dilson Bahia, nove, a camisa dele, na marca de 38 minutos, etapa primeira de jogo, pé direito, bateu alto no canto esquerdo, goleiro pulou pro canto direito, aberto o placar na decisão da Copa Paulista no Canindã, agora Bahia, a Dilson Bahia coloca um sorriso no rosto, na alegria do torcedor rubro verde, portuguesa 1, Marília 0, portuguesa quer mais, pode ser de empolgada. Ó, você pode ver, ó, o jogador já chegando na frente, ó, vem portuguesa. Lançamento do Giovani pra Café, o Luz lá do direito do campo, pé esquerdo, devolve pro Giovani, limpou o primeiro, o segundo, e gatilhou, bateu, é gol! 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 Da Luz! Portuguesa! Gio! Gol! E a camisa dele, 13 minutos e 30 segundos, jogado o segundo tempo, a jogada começou com ele pelo lado direito do campo, passe pro Rafael Luz, voltou pra ele, triplou a dois marcadores, trouxe pra dentro, bateu forte, rasteiro, canto direito, Igor se esticou todo, não chegou, o goleiro, amplia a portuguesa no Canindé, 2x0, Giovani, 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 explote em alegria o torcedor rubro verde em todo o Brasil, no mundo, ficou difícil pra você, goleirão, ficou difícil pra você, Igor! Mais um golaço do Giovani. Impresso, o time rubro verde, na frente, na esquerda, vai fechando por dentro, o Bahia pede, Giovani também se movimenta, escapa da falta do primeiro, Maikinho abriu pela ponta esquerda, acionado, cruzou da ponta esquerda pra Fabrício, passou, voltou pra buscar minha lua da grande era, passe forte, o goleiro vacilou, perdeu, vai pintar, o gol é gol! Gol! da Luz! Você é Luz, é Raio, Estrela e Luar! Rafael Luz desce a camisa dele, na marca de 20 minutos e 50 segundos, jogado no segundo tempo, cruzamento da esquerda, Fabrício recebeu, dominou, meia lua da grande era, fez o passe na frente pro Luz, ele dividiu com o goleiro, a bola ficou meio que no meio do caminho, o goleiro não foi, o Rafael não foi, aí o goleiro falou, vai você, tá bom, eu vou e faço o gol, pé direito, gol aberto, pinta o terceiro gol, rubro verde no Canindé, Portuguesa 3, Marília 1, ficou difícil pra você, Igor! Rápido!